Adriane, ó Sensor trocado Que eu te mostrei Que a gente colocou o original A sonda lambda trocada NTK Hoje, agora antes da gente funcionar A gente mediu a bateria Porque a bateria é uma questão que faz alterar o AF do carro 418 de CCA Tá tolerável, né 12.57 De tensão inicial Ok, ó Relação AF Agora a gente tem um AF de 13.2 13.20 Que é o de gasolina Que é o que o carro tá abastecido Ó, entrando em falhas Não tem DTC Porém a gente ainda vai fazer alguns ajustes Aqui, o carro tem que ganhar a temperatura ideal De trabalho, pra gente fazer alguns ajustes Porém a gente já viu que O ajuste de combustível 13.20 Ok Vamos lá Chegou urgente aqui, ó Aí eu tô aqui com o mesmo procedimento Ó, medindo A amplitude desse sensor de fase Original que a gente colocou E pegando a sonda O sinal da sonda Ó Esse sinalzinho aqui ondulado é o sinal da sonda Ela tem que chavear mesmo entre mistura rica Que é próximo de 100 milivolts Mistura pobre, desculpa E mistura rica quando ela estiver em cima Perto de 900 milivolts Porém, não basta só ela estar chaveando Eu vou dar um pausa aqui, ó Que isso aqui tá em tempo real E eu tenho o arquivo salvo de ontem Do diagnóstico, ó Muito ruído A gente já vê que tem muito ruído nessa sonda E eu vou medir o tempo de novo, ó Assim que ela começa a subir Pra rica Ela sai de pobre e vai pra rica, ó Esse curso aqui dela, ó 831 milissegundos Ou 0,811 segundos Tá? Uma resposta muito lenta Não pode passar de 300 Agora vamos pra esse sinal Ó Quando ela começa a subir Ó Quando ela começa a estabilizar Vamos pegar de novo, ó Vou pegar um ciclo aqui Ó Esse curso é difícil de parar Aqui Aí Ó O outro tem 800 E 11, ó 0,4 cento segundo Isso aqui Já caiu pela metade E o carro está frio A sonda lambda Quando o carro ganha Temperatura de áudio de trabalho Ela fica com a resposta Mais rápida ainda Né? Então a gente está deixando O carro aquecer Pra gente continuar os testes O carro está com 88 Ó O MAP Já baixou pra 290 294 Ó 299 Isso com o carro ainda nem atingiu a temperatura de áudio de trabalho Devido àquela limpeza do corpo de borboletas que a gente fez Agora a gente vai deixar o carro aquecer Fazer alguns ajustes E fazer o teste de rodagem com esse carro Pra ver se não vai voltar Nenhum desses DT6 Né? O carro está aquecendo Ó Aqueceu mais um pouco Medindo o ciclo Ó 359 Sonda agora trabalhando perfeita E aqui a amplitude do sinal Né? A gente está monitorando o tempo todo 4,916 volts O outro Ele passava de 5 volts Né? Então a gente sabe que ele tinha alguma deformidade Porque o sinal é alimentado com uns 4.9 Ele não pode ter essa voltagem Né? Vamos pro teste de rodagem Agora ver se deu tudo certo